O mundo é teres, também é terra de Deus É Deus! É Deus! Vamos lá! O mundo é teres, eu te invadir Mas tem radeiro, o mundo tem que destruir Seu peito já vier, vou dizer como é que é Aqui no demônio, vem pra ver se é Mas o dia que não vou roder a boca de Deus O demônio foi, veste, tudo que eu me paguei Eu tô maior conceito, agora eu sabemos Deus Mas o mundo é teres, também é terra de Deus Vem onde a queda em 20 de ouro, de bom ser na mão Vem mais um de pistola e outro bom de cordão Um banho de louco não deixe de soltar no cordão Vem pra jogar na cabana, de bom ter na mão Sabe no chão? Não esqueço, nem deixo para decote A brilhante no vinho que veste, bem a dor Cando de rubro alto, só pra fazer teste Vem que vai entrar na equipe de jorros, eu te lixer Aqueles são bandidos ruins, ninguém quem trabalha Minha capa de 17, a outra é uma mesória Que é filha, filha, mandeiro, eu te cujo a vocês Quem é aquele cara, que nem se me deseja A desinhança dessa maçã, já diz que não aguenta A entrada da faca dela, depois de frente Vem que não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Quem sabe quando me senta, hoje pode, quando eu sinto Pode, porra, meu irmão, eu não deixo pra amanhã Bata a mão, bota lá, tem dois filhos de papão Os dias que já levam, com tudo o seu prato Vem que a lucha velha, pode, pode, pode Vem que não pode, não pode, porque eu não tô roda Entre uma de chuvas, tem que eu tô tento de ganada Vai, 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 vai Vem que não, jorretaré, o gente não десяta e eu não ti não me a mão Vem que mais uns doações e de outros, tem dois, tem dois, tem dois Um tiro, um da frente, desgatando o tamborão Tem a troca de tabarra, tão tipo aqui na rama Lá vem pro céu, não esqueço, nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho, de sete e meio a dois Canto um tiro pro alto, só pra fazer nex Vem lá, mas é só quem me trouxe, eu vi o chefe O vizinho sai dessa massa, já diz que não aguenta As entradas da favela, já tem ponto de fome Se tu não afastar, será que você grita? Veja de ponto de fome, tá hoje, então de ponto frita Esse rap é...